O que você está olhando, hein? Você gostou dela? Gostou? As máscaras que usamos. É isso mesmo, Andy. Todos usamos máscaras. Metaforicamente falando... Epa, que isso? Epa, que isso? Que demais! Está na hora da festa, F-E-S-T-A. Por quê? Porque eu quero! Sim, Dica. Silêncio. Dica. 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 Dorma Olha, mãe, eu estou bem passado Ei, cara, sai da rua Eu acho que ele quer se comunicar Aperte-me com carinho Aperte-me com carinho